Tago, mago, um coração que grita, é Tago, mago, vem que eu vou te levar Tago, mago, vem me dar força Tago, mago, um coração que grita, é Tago, mago, vem que eu vou te levar Tago, mago, vem me dar força Tago, mago, vem que eu vou te levar Vem, vem, vem melhor, tua energia e tempo, deixa essa magia te levar Vem, vem, vem suor, que eu vingar de molho bronze, quero tua cor pra dar amor Tago, mago, um coração que grita, é Tago, mago, vem que eu vou te levar Tago, mago, vem me dar força do ar Vem, 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 vem melhor, tua energia e tempo, deixa essa magia te levar Vem, vem, vem suor, que eu vingar de molho bronze, quero tua cor pra dar amor Oh, 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 oh Tá com a dor, vem me dar força tua Tá com a dor, um coração que grita e eu Tá com a dor, vem que eu vou te levar Tá com a dor, vem me dar força tua Tá com a dor, vem que eu vou te levar Tá com a dor, vem que eu vou te levar